Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Olá, boa noite, está no ar o programa Questão de Ordem Pra você que nos acompanha aqui pela TV e também pelas ondas do rádio na nossa FM Assembleia 96,7 Hoje, sexta-feira, Santa O programa Questão de Ordem será um programa diferente Porque nós vamos fazer reflexões sobre a simbologia da Páscoa A Páscoa é uma das festividades mais importantes para o cristianismo Pois representa a ressurreição de Jesus Cristo Jesus vence a morte A data é comemorada anualmente no primeiro domingo após a primeira lua cheia que ocorre no início da primavera E fica sempre entre os dias 22 de março e 25 de abril Dentro do cristianismo, diferentes religiões e denominações celebram a Páscoa de maneira diferente Por exemplo, os evangélicos, ditos protestantes, celebram de maneira diferente que os católicos Os católicos são encorajados, por exemplo, a não comer carne durante a quaresma Que é o período de 40 dias que antecede a Páscoa e que começa depois do carnaval Entre os evangélicos, essa restrição não existe Além disso, os protestantes também não costumam celebrar todos os dias da Semana Santa Como os católicos E dão mais importância, por exemplo, a sexta-feira e o domingo de Páscoa Também chamado de Domingo da Ressurreição A Páscoa já era comemorada antes do surgimento do cristianismo Tratava-se da comemoração do povo judeu por terem sido libertados da escravidão no Egito Que durou aproximadamente 400 anos Segundo a Bíblia, Jesus teria participado de várias celebrações pascais Quando ele tinha 12 anos, foi levado pela primeira vez por seus pais, José e Maria Para comemorar a Páscoa, conforme narram algumas das histórias do Novo Testamento A mais famosa participação relatada na Bíblia foi a última ceia Onde Jesus e os discípulos fizeram a comunhão do corpo e do sangue Simbolizados pelo pão e pelo vinho Há, inclusive, uma discussão de que nem vinho houve Há uma discussão, inclusive, ao longo do tempo Que, na verdade, Jesus repartiu apenas o pão Entre os católicos, a Semana da Páscoa começa no Domingo de Ramos Que registra a triunfal entrada de Jesus em Jerusalém A segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira Que é a chamada quinta-feira do Lava Pés A última ceia e a sexta-feira da paixão Que relembra a crucificação de Jesus Após ele ser preso e julgado, açoitado, recebe a coroa de espinhos É levado à presença de Pilatos Depois condenado a carregar a própria cruz até o Monte do Calvário Ao meio-dia é crucificado entre dois ladrões E por volta das três da tarde, Jesus morre Seu corpo é retirado da cruz Levado para um sepulcro E no domingo, Jesus, três dias depois, Jesus ressuscita Levanta-se da sepultura e vence a morte Esse é o dia do grande milagre O dia em que Jesus Cristo volta à vida Através da sua ressurreição Eu estou aqui, a produção do programa convidou Ele está aqui para nos ajudar com essa compreensão Inclusive histórica, teológica Sobre a simbologia da Páscoa Eu quero agradecer de antemão aqui a presença Do advogado, professor e pastor Presente da Igreja Nova Criação Ele também é presidente do Instituto Nova Criação O pastor Pedro Fernandes Está aqui comigo Com ele o programa Questão de Ordem Especial hoje Nesta sexta-feira santa Pastor, obrigado por ter vindo Eu sei do seu afazer Prazer em recebê-lo aqui A honra é toda nossa O que é a Páscoa, pastor? Eu fiz aqui um ligeiro preâmbulo Para situar para os nossos ouvintes e telespectadores Mas o que é de fato a Páscoa? Olha, o seu preâmbulo foi muito bem feito Obrigado Desde já, meus parabéns pela produção Obrigado por estar aqui Pelo convite que nos foi feito E uma alegria É uma alegria também poder discutir Esse evento tão importante Que deve ser bem entendido Muito mais do que como uma festa É um evento É um evento importante Um evento que marcou a história da humanidade Cujos resquícios E efeitos Nós encontramos até os dias de hoje Tá certo? Você falou dos dias da semana E eu sou obrigado a falar pra você também Até agora Nem como Paixão, mas muito mais como professor É que os dias da semana Como segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Só existe dessa maneira com o sufixo feira Na língua portuguesa Não existe nem outra língua Nem outro idioma que tem isso Por quê? A mesma língua é Friday Exatamente E todos os outros idiomas são os dias Digamos, consagrados a outros deuses Não é? Mas na língua portuguesa Não Na língua portuguesa Desde que o Império Romano Conseguiu chegar até a Península Ibérica Marcou profundamente a cultura dos pais de lá Não é? E aí Por exemplo, na Espanha Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo São dias que são consagrados aos deuses Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus Não é? Mas Depois da queda do Império Romano Eles voltaram a utilizar seus nomes A região de Portugal, não Eles tinham adaptado os nomes dos dias da semana Ao feriado pascal Então você tem segunda feitia Segunda feitia Era o segundo dia de feriado Terça feira Era o terceiro dia de feriado Quarto dia de feriado Quinto dia de feriado Sexto dia de feriado Sábado O dia consagrado dos judeus ao Senhor Domingo O dia do Senhor Certo? Nós temos os dias da semana Os nomes dos dias da semana Dessa maneira Justamente por causa da Páscoa Agora O que é a Páscoa? O que é a Páscoa? Você está respondendo a sua pergunta A Páscoa É uma comemoração Judaica Que nasceu no judaísmo Nasceu no judaísmo Nasceu no judaísmo E que tem um efeito social De identidade Do povo judeu De uma maneira muito forte Muito poderosa Tanto que essa festa Ela tem aí por volta de Quase 5 mil anos E nós estamos aqui Hoje falando dela Exatamente A Páscoa Ela nasce Na comunidade de Israel Por advento Da saída do povo de Israel Do cativeiro egípcio Que sabe que o povo de Israel Se registra no Antigo Testamento Se registra no Antigo Testamento No livro de Êxodo Então você tem Uma nação Um povo Que era subjugado Que era escravizado Pelos egípcios Cresceram muito Se tornaram uma nação forte Dentro de outra E houve muitas situações Em que o povo ia sofrer Para estar cada vez mais subjugado A ponto de que eles não Tivessem condição nenhuma De se rebelar Contra o povo egípcio Foi o que aconteceu Deus levantou Um libertador No caso Era Moisés Que era judeu Foi criado como sendo egípcio Mas ele era judeu Salvo das águas Salvo das águas E vieram aquelas Doze Aquelas dez pragas Aquelas dez pragas Dadas por Deus Para que o povo egípcio Libertasse Através das dez pragas O seu povo O povo de Israel O que aconteceu A décima praga Renata A décima praga Ela era uma praga Terrível Era a morte dos primogênitos Que levou o filho do faraó Que levou o filho do faraó Então haveria de se passar Um anjo da morte E ele mataria O primogênito De todos Inclusive Dos animais também Inclusive mais Mas Deus advertiu a Moisés Dizendo o seguinte Olha Manda o povo Que mate Um cordeiro Manda matar um cordeiro Todas as famílias Se uma família for pequena Um cordeiro para duas famílias Mas manda matar um cordeiro Pega o sangue Daquele cordeiro E passa nos umbrais Das portas De modo que haja uma marca Haja uma simbologia Para quando o anjo Da morte passar Ele não toque No filho Primogênito Daquela família E assim eles fizeram Obedeceram a Moisés Isso é bem registrado No famoso filme Do César B. de Bill Os Dez Mandamentos E a gente tem Na verdade Muitos registros De filmes De livros Mas Nada mais fiel Do que a própria Bíblia A própria Bíblia A Bíblia é muito fiel Nesse ponto Até porque marcou A história do povo E quando você Vê na Bíblia Que o povo de Israel Então ele Atende ao comando Que Moisés deu Eles matam O cordeiro Na realidade Eles fazem um tremendo Eu acho essa parte Muito bonita da Bíblia Eles fazem um churrasco De cordeiro ali A noite Ali no meio da família Comem aquela carne assada Em pé Com o pão Com o pão Asimo Ou seja Um pão Sem fermento Porque não dava tempo De fermentar o pão Come aquela carne assada Com o pão E esperam E esperam O que vai acontecer A chegada do anjo A chegada do anjo A morte Passa Toca Nos filhos Dos egípcios Que não tinham O sangue do cordeiro Na sua porta Inclusive Nos animais Também E há uma grande Mortandade Nesse momento Há uma grande Mortandade O povo de Israel É preservado Há uma grande Consternação No Egito Por causa da morte Praticamente Cada família Havia um morto Ali agora Um jovem morto Uma criança morta Inclusive o filho O primogênito do farol O herdeiro E aí O povo de Israel Ele é Liberado Para ir embora Eles praticamente São expulsos lá E aí eles vão E aí é uma libertação Após praticamente 420 anos De cativeiro Egípcio Por causa disso Por causa Dessa liberdade Por causa Dessa liberdade Libertação Da restauração Da nação de Israel Que agora Caminha no deserto Embora sem o território próprio Mas como nação Uma nação Restaurada Uma nação Reconstituída Com liberdade Para viver A vida deles Então Deus ordenou Que eles celebrassem A Páscoa Esta saída Esta libertação Uma vez por ano E aí eles tinham A obrigação De matar um cordeiro De comer pão E eles Dessa maneira Celebravam As suas festividades Uma vez por ano Com a sua identidade Onde eles estivessem O povo de Israel Foi disperso Durante várias ocasiões Foi expulso De muitos territórios Mas algo Marcava a sua identidade Tinha algo Que marcou A identidade Do povo Como é que tantas pessoas Poderiam estar Em tantos lugares Tantas nações Mas manter ainda A sua unidade Através da simbologia Da Páscoa Exatamente a Páscoa Junto com a palavra De Deus que eles tinham Então preservou a unidade De modo que em 1948 Começou a se reconstituir O Estado de Israel Em 1967 Eles adquiriram O seu território De novo E era povo Era nação Continua sendo nação Até hoje Tem 80 anos De um povo Restaurado E reunificado Continua com a mesma Tradição Eles continuam Com a mesma Com a mesma fé em Deus Com a mesma fé na palavra E acreditando na Páscoa A Páscoa Vem da palavra Pesá Pesá é Páscoa Em hebraico Muito interessante Pesá Pesá Essa palavra Pesá Do hebraico Gerou Em português A nossa palavra Páscoa E o que quer dizer A palavra Páscoa A palavra Páscoa Quer dizer Passagem Passagem de que? Passagem Que a gente pode Interpretar Até de mais uma maneira Porque Era a passagem Do anjo da morte Sem que tocasse Um primogênito Hebreu De Israel Também era a passagem Do tempo Da escravidão Para o tempo Da liberdade A libertação Do povo Então Páscoa É isso Páscoa Representa Justamente Um tempo novo Na vida de alguém Páscoa representa Esse tempo novo Na vida do povo de Israel E aí quando eles Segundo a Bíblia Eles ultrapassam O faraó Manda os soldados Atrás Abre-se o mar vermelho Moisés atravessa Com o povo O mar se fecha Protegendo o povo De Israel Os soldados morrem Ali que ficam E a partir do outro lado Moisés O Jesus vem Que daqui a pouco A gente vai chegar Jesus recompõe Essa história Porque aí a Páscoa Também ganha um outro significado Com a vinda De Jesus Os dez mandatos Eu estive Estava falando para você Agora há pouco Você termina em Israel Estive em Israel Eu estive em Israel E nós Agora? Fizemos uma Levamos uma caravana Agora em fevereiro Na época do carnaval Nós estávamos em Israel Com a caravana da igreja Nova Criação E quando Algo que acontece Quando você chega em Israel É impressionante Quando a gente vai Até aquela Acho que todas as pessoas São os cristãos Deveriam ir a Israel Para conhecer Para mergulhar Numa cultura Porque uma coisa É você Assim, olha Eu escutei falar outra coisa Você tem uma vivência real Sentir Sentir o que acontece ali Então o que a gente tem em Israel? Nós temos Um povo Na verdade assim São dois povos Na verdade são dois povos Quando você chega lá Você encontra o povo judeu Você encontra o povo palestino Praticamente disputando O mesmo território Que é o povo árabe É o povo árabe Aquelas tribos de Abraão Exatamente E aí o que é que você tem? Você tem os descendentes de Ismael Você tem os descendentes de Isaac É o que você está falando Disputando praticamente O mesmo território Mas é interessante O povo judeu Quando você olha para o povo judeu Primeiro Você sabe de cara Quem são os judeus Você sabe Você nota Você percebe De um modo muito interessante Que tem a judeu Uma outra coisa interessante É que eles guardam a lei Eles guardam a lei Não só os dez mandamentos Mas eles guardam a lei de Moisés Lógico que eles não podem sacrificar Como se fazia na época do templo Porque eles não tem mais o templo deles Inclusive um dos motivos pelos quais eles se vestem de preto A roupa do judeu Por exemplo, judeu ortodoxo se veste de preto o tempo todo Porque aquele preto é um luto Pelo fato de não ter o templo deles para adorar o Senhor Para sacrificar o seu Deus Então, eles vivem sim os dez mandamentos Eles vivem de uma maneira muito forte os dez mandamentos Eles vivem sobretudo de uma maneira ainda forte A lei de Moisés O muro O senhor esteve no muro O muro era um pedaço do templo O muro Como a própria Já dizia Era um muro do templo Na verdade, a única parte que restou Restou do templo De forma De forma, digamos assim Exposta De modo que você possa ver É o muro Que guardava o templo E todos vão para ali Sejam os judeus Os cristãos Os católicos É muito interessante quando a gente chega lá em Israel Porque quando nós vamos até Jerusalém Há praticamente uma peregrinação De muitos povos De muitas nações Até o muro Para simplesmente fazer algo Que eu acho belíssimo Uma oração Uma oração Vão orar Os judeus estão lá orando Os judeus estão lá buscando o Senhor Eles estão lá numa reverência Impressão Sabe Renato Eles entram de frente E quando eles saem Eles não saem Eles não dão as costas imediato Eles saem andando Como se fossem andando de costas Prestando referência ao muro Ainda não é Como se fosse algo ainda relativa Não é idolatrando o muro Mas é como se fosse ainda A questão da presença de Deus Que estaria por trás do muro Bom, estou aqui com o pastor Presente da Igreja Nova Criação Presidente do Instituto Nova Criação Ele também é professor e advogado O pastor Pedro Fernandes Que está aqui como convidado especial do programa Para compreendermos a simbologia da Páscoa Que é o tema de hoje do questão de homens Pastor, o senhor esteve na Igreja do Santo Sepulcro também? Sim, também estive lá Você sente algo forte nesses locais? Na verdade, vou falar de uma maneira muito pessoal Sim, sim Na Igreja do Santo Sepulcro, não Até porque quando você chega lá A possibilidade de o nascimento de Jesus Ter sido a morte de Jesus Ter sido ali naquele lugar A própria tradição judaica Os próprios judeus dizem Não, não foi ali Foi em outro lugar E eu fui no outro lugar Fui nos dois lugares É um lugar que é mais parecido com o Calvário mesmo Até porque lá tem realmente uma montanha Ao lado O Golcata O Golcata Aconteceu lá E que a pedra Que praticamente formava a parte Onde seria o nariz Não é? A caveira A parte que cedeu Cedeu E não tem mais o formato Mas em 2011 Quando eu fui, tinha E é interessante E lá quando você entra Quando você entra no sepulcro Vazio Você sente Você percebe Aconteceu alguma coisa ali Aconteceu alguma coisa grave ali Que marcou aquele povo Marcou muita gente Marcou aquela região Aconteceu algo grave ali Aconteceu algo muito importante Você percebe O ar de Israel É muito impregnado De algo espiritual A vivência espiritual ali É muito forte Lógico Não em todos os lugares Mas em alguns lugares sim Bom Aqui o pastor Pedro Fernandes Da Igreja Nova Criação Pastor O senhor fez aí Uma explicação histórica Da Páscoa Que existia Existe e é celebrada Pelo povo judeu Pelo povo hebreu Desde bem antes E a Páscoa Então podemos dizer Que a Páscoa É a grande data Cristã Aliás ela é antes do cristianismo Ela é antes do cristianismo Ela é antes do cristianismo Mas na verdade Se você prestar bem atenção O Antigo Testamento Ele aponta para Jesus Para Jesus Uma boa maneira De você ler o Antigo Testamento É procurar descobrir Jesus dele E a gente descobre Jesus No Antigo Testamento Na verdade Apesar de que nós temos falado aqui Da Páscoa Judaica Por que a Páscoa Judaica Ela é importante para nós Cristãos Por que ela é inclusive Mais importante do que o Natal Interessante a gente comentar Dessa maneira Ora o Natal Não existe Nenhuma possibilidade De que o nascimento de Jesus Tenha acontecido No mês de dezembro No dia 25 de dezembro Não existe essa possibilidade Na verdade Jamais teria acontecido Nessa época E teria sido mais para abril A março Final de março E abril Nesse programa aqui Inclusive já fiz programas Sobre o Natal Pastor com pastor E já há um consenso Que o 25 de dezembro Foi uma data alegórica Criada Estabelecida No concílio de Nicea Sim Que foi uma reunião De sábios Pelo imperador Constantino Que queria unificar O cristianismo E transformou ela Em religião social Do império romano E teve que unir Com alguns símbolos Do paganismo Então o 25 de dezembro É muito Essa tentativa De unificar Alguns conceitos Que existiam Em ambos os movimentos Inclusive se estabeleceu Alguns livros da bíblia Os cânones E a questão Inclusive Do 25 de dezembro Como a data Do nascimento De Jesus Cristo Que não Não representa Mas Os católicos É que Convoram mais fortemente Embora se guarde Também em países De predominância Protestante Como por exemplo Os Estados Unidos Sim Vale a pena Qualquer Evento Que você lembre Jesus Cristo Deve ser bem aproveitado É algo importante A gente traz Nós damos importância No mundo cristão Evangelico também Por quê? Porque Falou de Jesus Cristo Falou de Jesus Cristo A gente tem que estar Nessa É a nossa causa É a nossa bandeira Temos que valorizar E vamos aproveitar Para que ele seja Cada vez mais lembrado Pastor A Páscoa ganha Outro significado Com Jesus Cristo Então A gente falou Da Páscoa jubilaica Do Moisés Dos dez mandamentos Deus Mostra ao povo As normas E aí Jesus Vem Jesus vem E aí É uma nova Páscoa Bom Essa pergunta Ela é muito importante Eu vou ser uma pergunta Eu sou muito feliz Por fazer essa pergunta É muito interessante saber Que depois da saída Vou unir uma coisa Com a outra Depois da saída Do povo de Israel Do Egito Cativeiro egípcio Nós tivemos Um povo judeu Teve uma caminhada Muito longa Foram praticamente Mil e quinhentos anos Desse momento Da instituição Da Páscoa Até A primeira vinda De Jesus Até o nascimento De Jesus E Jesus Ele nasce Mil e quinhentos anos Depois Ele nasce Num contexto De um povo Judeu Jesus Ele era judeu Ele era judeu Era galileu Jesus Ele era judeu Ele foi Então ele não é palatino Ele é judeu Legitimamente judeu É galileu Lá da galileia Galileia foi um lugar Não Você não pode dizer isso Galileia foi onde ele andou Ele andou pela galileia Eu estive lá no mar galileia É um lugar muito belo Jesus fez muitos sinais Muitas maravilhas Aquela pesca maravilhosa Multiplicação de peixe Ele fez muitas coisas Ele andou sobre as águas O mar da galileia Ele chamou E encontrou os discípulos Andou com eles Lá Depois que ressuscitou Esteve por lá também Na pesca Segunda pesca maravilhosa Ao lado Dos mesmos discípulos dele Então foi algo maravilhoso Mas Jesus Muito mais Do que o galileu Ele foi um nazareno Porque ele praticamente Foi criado na região De Nazaré Mas ele nasceu em Belém Jesus nasceu em Belém Jesus nasceu em Belém É a estrela A estrela Então Jesus nasceu em Belém Ele se cria em Nazaré E ele desenvolve Boa parte do ministério Na galileia Bom Mas Jesus Ele tinha um plano Ele tinha um propósito A cumprir Qual era o propósito dele O povo dele A nação dele Estava Sob o domínio romano Romano Sob o domínio império romano Ou seja Eles estavam dominados Subjugados De novo De novo Mais uma vez Mais uma vez Escravizados Só que dessa vez Jesus Ele veio Com um caráter Diferente de Moisés Porque Moisés Foi um libertador No sentido físico Jesus Ele tem que ser entendido É muito importante Porque esse é o centro Do cristianismo A essência do cristianismo Está em você entender isso Que ele não veio Para trazer uma libertação Física Como um general de guerra Como um militar Como um comandante Como Davi Como um poderoso rei Como Salomão Não Ele veio Para libertar O povo de Israel Do seu pior cativeiro Que era justamente O cativeiro Do pecado O pecado Foi a causa Da escravidão Do povo judeu Por que eles tiveram pecado? Se você ler Os últimos livros Do antigo testamento Quando aqueles profetas menores A partir de Isaías mesmo Profeta maior Isaías Jeremias Isso aqui é Essa lamentação O Daniel mesmo Eles vão falar Desse pecado Da maneira como O povo de Israel Estava afastado Do seu Deus Que havia libertado As coisas de Deus Eles haviam entrado Num processo De idolatria Eles estavam adorando Outros deuses Imagens de outros deuses Inclusive Eles estavam permitindo Que as suas crianças Foram sacrificadas A outros deuses Algo que era terrível Para Deus Então Deus permitiu Que houvesse Digamos assim Uma sequência De domínios O povo sendo subjugado Por outras nações Aí a gente teve O cativeiro Babilônico Depois você teve Outros povos Que também até que culminou Com os romanos Dominando Subjugando Maltratando a nação de Israel Porque eles estavam distante de Deus E na dominação romana Se convivia com os sábios judeus Os sacerdotes judeus Que a bíblia Relata Caifás Que é exatamente Que participa Do processo Participa daquele processo Que levou Jesus A coordenação E a morte Ele estava tão distante De Deus Ele estava tão distante Do Deus de Israel Que aconteceu algo muito grave Ele não reconheceu o Messias O Messias Bom Jesus vem Ele nasce De acordo com as profecias Ele nasce em Belém Ele nasce de uma mulher virgem Maria Ele Ele vive uma vida Sem pecado O anjo chega para José O anjo Te preocupais Exatamente Esse menino É produto do Espírito Santo Maria foi uma mulher Muito importante No cumprimento Do plano de Deus Aqui na Terra Muito importante Ela foi uma pessoa Fundamental Essencial De um caráter imenso É assim É muito interessante A gente Valorizar A senha Maria Dentro desse contexto histórico Também Porque ela Ela realmente Ela foi Muito participante Desde o nascimento Até a morte de Jesus Ela estava no pé da cruz Estavam comentando aqui também A questão das mulheres Que seguiram a Jesus Que fizeram parte De um conjunto de pessoas Que cuidavam muito bem dele Bom Mas Jesus veio Ele nasceu Como disseram Que ia nascer Ele viveu Como disseram Que ele ia viver Ele cumpre um plano Como os profetas Disseram Que ele ia cumprir E uma coisa Muito interessante Ele tem que morrer Jesus Ele morre Como disseram Como a palavra Diz que ele ia morrer Isaías 53 Eu estou citando aqui rapidamente Isaías 53 E depois ele ressuscita Como ele mesmo Diz que ele ia ressuscitar Ao terceiro dia Ele morre E ressuscita ao terceiro dia E vence a morte E vence a morte Jesus quando ele morre Ele morre exatamente Na época da comemoração Da festa da Páscoa dos judeus Jesus ele não morre Em qualquer época Por isso a importância Da Páscoa para nós Porque Jesus ele morre Na época da Páscoa Ele é preso Ele ceia Ele faz a ceia Mateus 26 Por exemplo Ele reúne os seus discípulos Mateus 26 Ele reúne os seus discípulos Faz a última ceia Com os seus discípulos E depois ele sai Para o monte das oliveiras Onde ele vai estar No jardim O jardim O jardim Cercado de oliveiras Cercado do óleo da unção E aí lá Ele é preso Ele é traído Ele é traído Ele é preso E ele é levado Para a presença Dos líderes religiosos Inicialmente os judeus Prendem Jesus Maltratam E tudo começa O martírio dele Começa então O martírio de Jesus Justamente Na época da Páscoa Então ele é preso Na época da Páscoa Ele é maltratado Na época da Páscoa Ele é crucificado Nessa mesma época Nessa mesma festa No período da mesma festa E ele morre E no domingo No último momento No último dia Ele ressuscita Ele ressuscita Não foi na segunda Não foi na segunda Foi no domingo Por isso a gente considera O dia do Senhor Domínio O dia do Senhor Jesus ele se torna O cordeiro pascal O cordeiro de Deus Lembra que Lembra Pronto Lembra que Moisés mandou Que matasse um cordeiro E o sangue Aspergisse sobre as portas Sobre os umbrais Das portas Jesus é o cordeiro Jesus é o cordeiro De Deus Jesus é o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Jesus é o cordeiro De Deus Cujo sangue Derramado Nós podemos hoje passar Não os umbrais Das portas Das nossas casas Mas a nossa vida Todo aquele que Que tem Jesus Cristo Como seu Seu Deus Como seu Senhor Não é Que se entrega Para ele Para viver Uma vida de comunhão Com ele Recebe Espiritualmente E por fé A marca Do sangue Do cordeiro Achou o que quer dizer? Olha só Isso quer dizer muita coisa Primeiro Os pecados são perdoados Lembra que os pecados Que fizeram Com que o povo Fosse escravizado Fosse subjugado Então Era essa a libertação Que eles precisavam ter Os pecados São perdoados Você está livre Da condenação Não há mais condenação Para aqueles Que estão em Cristo Jesus Cuja lei do Espírito De vida Já te livrou Da lei do pecado Da morte Então é muito interessante Saber disso Por quê? Porque Porque se tem algo Que marca uma pessoa E eu vou começar A pregar aqui É o que achamos Justamente do pecado Acusa Traz acusação Quem vive Uma vida do pecado Sabe daquilo Que está vivendo E quando a gente Vive uma vida cristã O que é viver Uma vida cristã? É saber Primeiro Que em Cristo Eu tenho os meus pecados Perdoados O sangue do cordeiro Está sobre a minha vida O sangue do cordeiro Está sobre mim Nenhuma condenação a mais Não adianta Querer me imputar a culpa Porque eu já fui absolvido Quando ele vence a morte Na verdade não é absolvido É justificado Quando ele vence a morte Isso também simboliza Que a morte não é o fim Que a vida é eterna Quando ele vence a morte Porque o que você fala A gente precisa mergulhar Um pouquinho na Bíblia O que é que te leva O que é que leva o Renato Como é que as outras pessoas É Jesus venceu a morte Porque isso também tem a ver Com a Páscoa É assim Quando Jesus morre Ele não ressuscita de imediato Quando Jesus morre De acordo com 1 Pedro 3 Ele desce até o Hades Renato, ele vai até o Hades Ele prega Mas são os mortos Ele prega Ele anuncia o Evangelho Aos mortos Aos que estavam lá Cativos A Bíblia diz que lá no inferno Ele pisa na cabeça da serpente E rouba Não rouba não Ele toma Ele toma As chaves Da morte e do inferno Em suas mãos Entendeu? Depois disso É que ele ressuscita É que ele ressuscita Então É muito interessante Entender Todo esse processo E por que Jesus? Que diz Jesus Ele faz parte de um plano Cósmico De Deus Para salvar o homem Mas Deus Ele segue os seus princípios Ele segue O trilho Que ele mesmo fez Ele nunca vai sair Do trilho Ele não sai Da palavra dele Ele não sai Dos princípios Que ele mesmo estabeleceu Então Por que a Páscoa É tão importante? Porque foi justamente Nesta época Pedro A época da Páscoa É esta? Sim Renato A época da Páscoa É esta Em Israel Também se comemora a Páscoa Em Israel também Em Israel também Talvez a diferença Seja de uma semana Porque também Tem uma pequena diferença De calendário Talvez a diferença máxima Seja de uma semana Mas a época é esta É justamente esta época O processo Da comercialização É que junta o chocolate O ovo da Páscoa E alguma cultura Mais católica A questão da carne E o consumo do peixe Do bacalhau Etc, etc Porque na verdade Como o senhor falou aí Eles comeram carneiro E carneiro é carne Não é peixe Carneiro é carne Na verdade Se você prestar bem a atenção O mandamento era para comer carne Era para comer carne Não era deixar de comer Lógico, né? Eu respeito as tradições Se criou uma tradição É, eu respeito as tradições católicas A gente honra Mas pela Bíblia Se comer foi carneiro Bíblicamente se comeu carneiro A carne que Deus mandou o povo dele Que comeu foi carneiro Lá em casa minha esposa Às vezes não gosta de comer carne Queria até mandar um beijo para ela Para a Janete Para as minhas filhas Letícia e Melissa Elas não gostam de comer carne de cordeiro Mas eu amo comer carne de cordeiro Porque agora é a carne Que Deus mandou o povo dele Foi a carne de cordeiro Está na Bíblia Está na Bíblia Pastor Pedro Fernandes Está aqui comigo A gente está falando Sobre a simbologia da Páscoa O senhor falou aí Pastor Relatando os relatos bíblicos Jesus, etc Está passando um filme Eu gostaria até de Recomendar Não sei nem se posso recomendar Mas enfim Eu fui ao filme E gostei do filme O filme se chama-se Maria Madalena Esse filme está em cartaz Nos cinemas E Esta figura Chamada Maria Madalena É uma figura bíblica E que foi apóstola Andou com Jesus Presenciou a primeira aparição dele Ressuscitada A Bíblia registra Ela Foi muito difamada Pela igreja O Papa Gregório Que a acusou De ser Prostituta E ela nunca foi Então Esta figura Eu acho Pastor Que ela foi resgatada Por este filme Porque o filme Mostra exatamente O encontro dele Com ela O resgate A história dos demônios O resgate Dela Mostra isso que o senhor falou Jesus andava E muitas mulheres Acompanhavam Jesus Aquilo também era uma simbologia De uma sociedade extremamente De homens Machista Machista Jesus Quem dá A mulher Uma importância Também social Não é por acaso Não Nada é por acaso Por que não foi a Pedro Que também era um grande Um grande Porque não a mãe dele Porque não a mãe Foi exatamente a Maria Madalena Esses símbolos E mostra também A última cerca Uma cena muito bonita No filme E quando Jesus Expulsa os vendilões Do templo Que ele chega no templo Do pai Da casa do senhor E que ele vê Que estava transformando Aquilo ali Num comércio E Jesus O filme é muito interessante Que mostra Jesus Uma tensão subindo E Jesus explode Literalmente explode Disso E isso é inaceitável E bate de frente Exatamente com Os sacerdotes judeus Sobre Maria Madalena Eu gostaria de pontuar algo Até porque Ultimamente A gente tem escutado Muitas coisas Acerca dela Por que O que é importante Maria Madalena Qual Ela foi difamada Inclusive para aquele filme Do D'Ambrá O Códio da Vítima Foi uma mentira horrorosa Muito ruim Além de você ter sido Difamada pela igreja Mas eu acho interessante Porque Para mim O centro do evangelho Bíblicamente falando É Mateus 28 O centro da bíblia Para mim é Mateus 28 Por que? O que é que diz? Porque Jesus ressuscita Nesse dia E eu posso citar a bíblia? Posso citar Mateus 28 Diz assim No fim Do fim Do sábado Da páscoa Ao entrar primeiro Dia da semana Maria Madalena E a outra Maria Foram ver o sepulcro O que é que uma mulher Ia ver Um sepulcro Num dia de domingo De manhã É um negócio Meio complicado Ver o que? Seja poeira Ver se o corpo do morto Continuava enroladinho Complicado Mas elas foram ver E isso é interessante Porque revela Que Maria Madalena E muitas mulheres Têm um olhar Que eu chamo de olhar Minucioso As mulheres têm esse olhar É muito interessante Que as mulheres Permaneçam com esse olhar De Maria Madalena Na época de páscoa O olhar minucioso Eu quero ver Onde é que estão as coisas Eu quero saber O que é que tem Eu quero saber Se tem poeira Debaixo do corpo do morto Esse olhar minucioso Que muitas vezes Nós homens não temos Ele é muito interessante Aí a Bíblia diz assim Eis que houve um grande terremoto Porque o anjo do Senhor Desceu do céu Chegou Se removeu a pedra Assentou-se sobre ela O seu aspecto Era como relâmpago O seu vestido Alva como a neve Os guardas tremeram Espavoridos E ficaram como se estivessem mortos Os guardas caíram no chão Mas o anjo Dirigindo-se às mulheres Disse Não tem mais Porque sei que buscar a Jesus Que foi crucificado Ele não está aqui Ressuscitou Como tinha dito Impressionante Impressionante Isso aí não é Jesus Ainda é o anjo Isso aqui ainda é o anjo O anjo O anjo diz O anjo fala com as mulheres Vocês vieram ver Jesus Onde é que a Bíblia registra Que ele apareceu a ela Porque depois ela vai contar Aos discípulos É aqui mesmo Essa mesma leitura E aí eu costumo dizer Que essa é A segunda maneira De olhar das mulheres Das mulheres de Deus Que eu considero importante Primeiro é esse olhar minucioso O segundo É esse olhar Por cima das adversidades O que é esse olhar Por cima das adversidades Renato? É que tem um olhar Da mulher que agrada a Deus A mulher que teme o Senhor Que ela consegue ver Por cima do terremoto Ela consegue ver Onde alguns caem de medo Elas conseguem ver além Tem gente Que olha para baixo E só vê a dificuldade Mas a Maria Madalena Ela teve esse olhar Que é um olhar Muito interessante Ela olhou por cima do medo Por cima da adversidade Ela foi capaz de olhar Renato por cima do terremoto Os homens caíram Mas essas mulheres Continuaram de pé Um detalhe Pastor Pedro Fernandes Estamos até já no final do programa Ainda temos algum tempinho É que o senhor falou aí De Maria Madalena O filme Tem um detalhe muito interessante O filme demonstra Que havia a incompreensão Inclusive de alguns apóstolos Sobre qual era mesmo O plano de Jesus Judas O filme passa isso Pensava que Jesus Era um general Que queria libertar E ficou desapontado Mas espera aí Ele não vai pegar uma espada Enfrentar E isso levou ele Inclusive Atraí-lo Para dizer Não, eu vou atraí-lo Ele vai ser preso E aí ele vai ter que mostrar Enfim E Maria Madalena Desde o primeiro momento Ela percebeu O plano espiritual Exato Quer dizer A ligação que ela teve Eu acho Renato O que você está falando Esse filme é muito interessante O que você está falando também Tem algo assim Que leva a gente a entender Por que dentro das igrejas Tem mais mulheres Do que homens Era certo É assim Eu sou líder de Cristo E quando eu olho Puxa Me perdoe Mas eu vejo muito mais mulheres Do que homens Por que? Porque as mulheres Elas têm uma Elas têm essa sensibilidade Em relação ao espiritual Muitas mulheres São muito sensíveis Às coisas de Deus Elas são sensíveis Ao apelo Ao chamado de Deus Para abrir delas Maria Madalena Foi essa E tem mais O anjo falou Para a mulher assim Vim de ver Onde ele jazia E depois de pressa E dizer aos discípulos Que ele ressuscitou Ele não está mais aqui Diga que vão Para a Galiléia Porque lá Ferão Ou seja Ela teve uma missão Ela não foi só Uma mulher que viu Algo que aconteceu Mas ela recebeu Uma missão E ela recebeu Essa missão Vamos aqui colocar De novo Na Páscoa A missão é dizer Jesus está vivo Vão recebê-lo Vão procurar ver Porque ele vai aparecer Para vocês Maravilha Pastor Pedro Eu queria agradecer Muito a presença Do senhor Pastor Pedro Fernandes Advogado, professor Pastor presente Presidente Presidente Se eu corrigir Pastor Presidente Da Igreja Nova Criação Onde é que fica A Igreja Nova Criação Fica na Avenida Engenheiro Santana Júnior 692 Ali próximo Aquele Ipergumpreço Já próximo Está tendo uma obra Mas está muito fácil De fazer o retorno Para ir para a igreja Está mais fácil Fazer o retorno Do que antes Quando não tinha obra Mas se você me permite Só falar uma coisa Renato Pois não Para prestigiar ainda O seu programa E as pessoas Estão nos ouvindo Sabe Um evento Que aconteceu na Páscoa Você citou Foi quando Jesus Ele tinha Ele era garoto Ele tinha por volta De 12 anos de idade E ele desapareceu No meio da festa Em Jerusalém Ele desapareceu Desapareceu E Maria e José Ficam aperreados Ficaram procurando Mas isso foi uma questão De horas Foi uma questão De três dias Três dias Ele sumiu Durante três dias E quando o encontraram Ele estava no templo Pregando Ensinando Para os sacerdotes Para os sacerdotes Olha só Se os pais de Jesus Naquele momento Na festa da Páscoa Esqueceram Jesus Ou perderam Jesus De vista Existe uma possibilidade Muito grande De nós Também hoje Atualmente Perdermos Jesus Esquecermos Ele Não o temos mais em vista Eu preciso dizer Jesus Ele é a Páscoa Ele é o Cordeiro da Páscoa Queridos O símbolo da Páscoa É Jesus Não é ovo Não é chocolate Muito menos coelho Nem bacalhau Nem bacalhau Nem vinho É Jesus Que na sua casa Nosso desejo Que na sua família Jesus possa estar Cada vez mais presente Não só na Páscoa Mas todos os dias Nós vemos hoje Um momento Que a gente tem Que ter muita preocupação Com as famílias E eu preciso Para você Cuide bem da sua família A melhor maneira De você cuidar da sua família É você trazer Jesus Para dentro da sua casa Jesus para dentro Da sua vida Ele ser o seu Cordeiro Pascal Ele com o seu sangue Que lhe liberta Que lhe protege Do anjo da morte Que lhe protege Da praga Que lhe protege Também Do mal do mundo Que lhe liberta Da opressão Do pecado Das coisas tão ruins Que estão hoje Danificando Tantas pessoas Que Deus abençoe você Que Deus abençoe você Renato Que Deus abençoe a Lenique Que Deus abençoe as câmeras Que estão aqui Toda a produção Do seu programa Que Deus abençoe Essa Assembleia Legislativa Que Deus abençoe O nosso Estado Do Ceará Que essa Páscoa As pessoas reflitam Que o Egito Fica para trás O tempo da violência Fica para trás O tempo da maldade Da mortandade Tem que ficar Para trás Vamos Em direção a Canaã Vamos em direção A Terra Prometida Vamos buscar esse Jesus Tão maravilhoso Ele é o nosso Cordeiro Deus abençoe vocês Obrigado pastor E que a gente tenha Deus sempre Também dentro dos nossos corações E o senhor disse Algo muito importante A Páscoa A figura central da Páscoa É Jesus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Obrigado Pastor Pedro Fernandes Aqui hoje No nosso programa especial A simbologia da Páscoa Boa Páscoa Com Deus E com Jesus no coração A gente volta Semana que vem Na segunda-feira Até lá E com Jesus Face E com Jesus E com Jesus Espera o pecado Cheica E com Jesus E com Deus E com Jesus Obrigado.